É isso aí! Os Graveços Os Graveços Os Graveços Quem sabe vem comigo então Não sei o que é que falta Pensa a boca certa Será que eu errei te agradar demais? Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama Não te satisfaz E amar como eu te amo até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução Brincar com quem te gosta E assim a cor vazia vocês Vai ligar o seu rap O coração Faz bem só que eu amo Faz bem só que eu amo Mas sei que seu Deus Já me tento seguir Eu vejo tudo isso E você não quer 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 Toda gente Toda gente ama Eu sou Eu sou O que é que falta O que é que falta Você não quer Coração 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 Coração